Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Palema, fei garota, moleque, estamos na série de jogos desbravados do ITDS, vamos ver o que que a gente vai fazer unboxing hoje, esse aqui é Helly E, joguinho legal, joguinho bacana, um jogo que surpreende pela qualidade do ITDS e eu tenho dois, vocês já devem ter visto aí em outras ocasiões que eu tenho muitos games que eu tenho duplo aí ou até triplo, dependendo do caso, Helly E, joguinho do robozinho aí que limpa, faz os negócios, é um jogo de puzzle, é um jogo bacana, para quem gosta do gênero, é um jogo que não é um jogo curto, é um jogo bem comprido até, tem muitas fases, muitos desafios para você fazer, você tem que descobrir chaves, fazer uns esquemas lá para passar de fases, você desbravar os puzzles, coisa muito boa, então, vamos fazer aí um unboxing, vamos lá ver, vamos dar uma olhada aí no Helly E para o Nintendo DS, eu peço para vocês aí que não conhecem o canal do Power Mafia que se inscrevam no canal, vídeos assim, vídeos de unboxing estão ficando cada vez mais raros pessoal do YouTube, então eu peço que vocês valorizem aqui também dando aquele joinha, isso valoriza aí o meu trabalho, valoriza aí os meus vídeos e é um incentivo para eu continuar fazendo a alegria de vocês, não é verdade? Então vamos embora abrir aqui Helly E, Helly E é um jogo de puzzle, eu vou te contar, é um joguinho aí bem interessante aí no Nintendo DS. Beleza mano? Olha aí, Helly E, Disney Pixar. Beleza garoto? Um pequeno robô e uma aventura gigantesca, uma aventura gigante. É possível jogar aí sem fio dois videogames Nintendo DS, você tem que ter o cartucho nos dois, serve também o cartão R4 esse card, esse tipo de coisa não tem problema. Beleza garoto? Vamos lá ver o que tem aqui dentro. Helly E, Precações do Nintendo DS e o game. Senhora Máfia já está de olho, já está de olho no game Senhora Máfia! Beleza! Escolher o idioma, Helly E. Enquanto vai rolando aí, a gente vai dando uma olhada manual. Primeira parte de tudo manual aí, são prevenções daquele negócio todo. Vamos ver aqui, colocar new game e pronto. Tem toda uma historinha, olha aí, Helly E, vamos dar uma curtida. É a terra, assim que funciona. Aqui tem os comandos básicos do Helly E, como é que você se move, o que você pega, os negócios, e faz aquela coisa toda que ele faz. Manual bem simplificado aqui, história do jogo, aí no futuro o lixo vai tomar conta. Beleza, começando o jogo. Continuando. Beleza, load menu e multiplayer. Modo da aventura. Helly E achou a plantinha, achou a baratinha dele. Aqui os power ups e tudo mais. Maravilha. Mais uma página aqui. E aqui também dá para jogar com a Eva, a Eva. Modo de corrida, deve ter uma tela de corrida. Beleza, garoto. E para você que quer estar na moda, eu apresento para vocês as maravilhosas e elegantes crocs. Crocs aí do Helly E, que coisa bonita. Eita, quem ia dizer, hein, gente. Maravilha, garoto. E outras coisas aí, baseadas aí no universo de Helly E. Cosmic book, baseados no filme. Beleza, são livros... Infantis, livros aí infantis, baseados aí na Helly E, franchise, franquia. Beleza, ele é muito simpatiquinho, muito bacaninha mesmo. E se você gostou dos outros aí filmes Pixar, temos aí, ó. No universo de carros, tem dois jogos aí de carros. E o Ratatouille. Tudo aí disponível aí para Nintendo Wii e Nintendo DS. Beleza, garoto. Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí o Helly E funcionamento. Está carregando. Quem disse que não tem load no jogo de cartucho. Vamos ver como é que funciona. Você pode girar. Olha aí que bacana. Pensei que a gente dava para subir aqui. Pensei que é uma escada, não é não. Vamos ver o que tem. Uhul, caiu, ó. Que pena, garoto. Uma coisa curiosa que eu também tenho esse jogo aí na versão do... No PSP. É completamente diferente, mas é igual. Aí, passamos. Rampas automáticas. Pensei que isso aqui fosse alguma coisa. Y, B... Vamos embora. Primeira sequência seria só de treinamento, não é verdade? Tá muito rápido, preciso de impulso. Vai ver, ó. Tá muito rápido, preciso de impulso. Vamos embora lá. Beleza, garoto. Vocês podem ver o joguinho aí de inteligência. Joguinho de... De puzzle. Joguinho aí que vale a pena aí ser visto. Hell yeah! Para Nintendo DS. Beleza, garoto. Eu vou ficando por aqui. Não perca aí os próximos vídeos. Tem bastante coisa aí pra ser visto. No Nintendo DS e no canal do Power Mafia. Beleza? Um abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês. Beleza! Beleza!